Vai, vai, vai Vai, vai Vai Ja, ja Ei 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 cause rapaz ... primeiro... depende disso pô té bagunçando e bolendo primeiro em fazer luta eu vou uma bola rodar Jackman! Jackman! Esse trem de pop é muito feio, velho. É super outro aí, ó. Pega! . Pega! . NOOOOOO Invited.. NOOOOO A mascar NOOOOH OOOOOO k k k Fique aí O o o o o o o O que é isso? E aí, rapaziada, aí, ó, Johnny James, vamos lá, um, dois, três, e... Yeah, Johnny James, uuuuuh, que fete, aí os caras, ó, quietinho, 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 aí, ó.